Ela adora andar pelas ruas da cidade e costuma dizer que a paisagem humana é sua melhor inspiração. Você acompanha agora uma conversa com Maria Adelaide Amaral, autora de roteiros que entraram para a história da TV brasileira. Ela anda de um lado para o outro, escolhe a melhor luz, o melhor cenário e dá o último retoque. Estou pronta. Maria Adelaide Amaral recebeu nossa equipe em seu apartamento, no bairro paulistano de Higienópolis. Mas quando veio de Portugal com a família aos 12 anos de idade, foi na Moca, zona leste da cidade, que ela recebeu as boas-vindas. Eu tenho as melhores lembranças, as lembranças mais amenas e mais gratas, mais calorosas, assim, de acolhimento à minha família. Nós chegamos no dia 23 de dezembro, na antivéspera de Natal, evidentemente, com a mudança, chegando de Santos, porque viemos de navio, e não tínhamos tempo para fazer a ceia. Então, no dia 24, os vizinhos chegaram com os pratinhos, isso eu jamais esqueceria. Eu sempre fico emocionada, toda vez que eu falo nisso, eu fico muito emocionada. Você imaginava que um dia pudesse trabalhar em TV? Eu, quando assistia ao Teatro da Juventude, eu ficava enlouquecida, né? E eu sempre escrevi, e sempre escrevi, quer dizer, era boa de redação. Era tão boa de redação que na segunda série ginasial, no segundo ano do curso secundário, havia um jornal no colégio, e eu fui, eu era redatora-chefe. E o jornal era mensal e tinha, assim, entrevista do mês. E eu resolvi, já de casa pensada, entrevistar o Júlio Gouveia. Então, eu fui entrevistá-lo na Coronel José Eusebio, onde funcionava o TESP, o Teatro da Escola de São Paulo, e no final da entrevista, muito, muito interesseira, e eu perguntei para ele, o senhor, o senhor não precisa de, se o senhor precisar de alguém, se precisar de uma jovem atriz, de uma, eu gostaria muito de, gostaria muito de atuar, porque eu queria ser atriz. Mas em 1960, chegou o videotape. E nessa época, na TV Excelsior, também tinha uns teatrinhos e tal, e eu fui convidada por um colega meu, exatamente, o Amando Silva Fico, que tinha trabalhado com o Júlio Gouveia, para participar, fazer, fazer, e pela primeira vez eu ia ter oportunidade de me ver, porque o programa era gravado em videotape. Quando eu me vi, eu falei, não, não, não mesmo, porque não era que eu fosse ruim, eu não era nada, entendeu? Não era boa nem ruim. E comecei a me preparar para ser crítica de teatro. A tal preparação começou na Abril Cultural. Na empresa de Vitor Tivita, Maria Adelaide respondeu por algumas das publicações mais caprichadas dos anos pesados da ditadura. Quando não estava ocupada com as enciclopédias, a ex-atriz aproveitava para escrever ali mesmo, na redação, suas primeiras peças de teatro. Até que, na década de 90, foi obrigada a finalmente se render à TV. De preferência, eu não queria fazer televisão, mas eu não tive alternativa, porque o Collor caçou a minha poupança, ele confiscou a minha poupança, e a gente não tinha como se manter. E o Cassiano me chamou, então, em julho de 1990, para escrever com ele, meu bem, meu mal, e eu topei. Aí comecei a fazer televisão e não parei mais. Mas, paralelamente, eu continuei fazendo teatro. Ainda faço teatro, Mademoiselle Chanel ainda esteve em cartaz há pouco tempo atrás. E em 99, eu fui chamada pelo Daniel Filho para fazer minissérie, que foi quando eu fiz a Muralha, e aí eu não parei mais de fazer minissérie. O teu tamanquinho machuca o meu coração Antes de tudo isso, de se tornar escritora, você trabalhou com outras coisas? Foi operária, foi balconista? Exatamente. Eu trabalhei, eu fui bancária, trabalhei quatro anos, fui bancária. Mas isso tudo me ajudou muito, porque isso me permitiu transitar pelos mais diferentes meios e classes e profissões, entendeu? Tudo isso me ajudou, porque, evidentemente, eu era pobre. Morava num bairro operário e tinha que me virar. As coisas eram muito difíceis. Então, eu sempre digo que o melhor do talento é quando ele vem associado ao repertório. Então, eu fui desenvolvendo esse repertório e eu sempre falo para o pessoal jovem da minha equipe, não se esqueçam, vão estudar, vão ler, vão cinema, vão teatro e leiam muito, porque eu acho fundamental isso. Acho que quem sabe mais é melhor. Bem demais, animal. Seu último trabalho foi a divertida Titi Titi versão 2010. E, para o ano que vem, já tem novos projetos na gaveta. Agora eu vou fazer uma minissérie para o ano que vem. Eu tenho dois projetos, um sobre a Dersi Gonçalves, outro que é uma microsérie de quatro capítulos, e outro sobre Nabuco e o Frazer, que é uma história de amor, assim, de Joaquim Nabuco, pela primeira semana de janeiro, e que eu faço muita fé também, é uma história de época. E vamos ver, sei lá. E a Maria Adelaide Amaral começa a escrever no mês que vem a minissérie sobre a Dersi Gonçalves. A gente se vê na próxima terça-feira, ou antes, no Twitter, no Facebook, e no nosso novíssimo portal na web. Tchau! E a nova programação da TV, não da pintura. E a nova programação da TV, não da pintura.